Música Amado e amada de Deus, dia 2 de dezembro, sexta-feira, e aqui estamos cuidando da nossa alma através da palavra de Deus, iluminando o nosso coração, já espera desse Jesus que vem nascer na nossa vida. Então vamos lá ouvir o Evangelho de hoje, vamos nos alimentar desta palavra, uma palavra que não vem para causar medo, mas uma palavra que vem para trazer esperança para todos nós. O Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 31 Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando, Tenha piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus, perdão. Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. No Evangelho de hoje, então, nós conseguimos ver um milagre que Jesus realiza. Um milagre que acontece por causa da fé. E eu não vou deixar de bater nessa tecla. As graças, as bênçãos derramadas de Deus na nossa vida, Elas nos advêm através da nossa fé e da nossa oração. Olha a oração desses dois cegos. Eles sabiam que Jesus estava passando e começaram a gritar, Tem piedade de nós, filho de Davi. Tem piedade de nós. Olha a minha dor, Senhor Jesus. Olha a minha dificuldade, olha o meu sofrimento. Quantas e quantas vezes essa precisa ser a nossa oração. Tem piedade de mim, Senhor. Eu estou sofrendo muito. Todos nós temos as nossas dores. Eu falo que como padre, como psicólogo, Deus me concedeu a graça de poder estar sempre em contato com as dores do outro. No meu trabalho dentro do hospital, o quanto que eu estou ali diante da dor, do sofrimento. E como é difícil ver tantas pessoas que sofrem. Mas ali, o que nós precisamos fazer? Clamar a Deus. E eu não me revolto com Deus, eu não pergunto para Deus porquê. Eu não me viro para Deus e falo, você está sendo injusto? Não. Lógico que muitas vezes nós temos esse comportamento. E como é ruim isso. Como é ruim. Mas eu costumo dizer que Deus sempre entende. Porque ali a gente está apresentando a nossa dor. Mas sabe? Se nós conseguíssemos fazer como esses dois cegos, que ao invés de falar, por que Jesus? Por que Deus fez isso comigo? Por que Jesus que eu e esse outro aqui somos cegos? Qual o mal que a gente fez? Né? E às vezes nós corremos o risco de estar sempre olhando para o sofrimento como... Né? Com o olhar de que foi feito algo de ruim. Com o olhar de castigo. Meu irmão, não é castigo. Todos nós teremos a nossa cruz. E precisamos enxergar a nossa cruz como salvação e não castigo. Padre, mas dói muito. Eu sei. Eu sei. E assim como dói a sua, também dói a do teu irmão. Assim como dói a minha, dói também de outras pessoas. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi e atendi num momento de uma dor muito profunda. De uma das maiores dores que a pessoa pode ter. Que é a dor de ter perdido um filho. E ela estava vivendo uma depressão muito ruim, muito profunda. Um sofrimento muito profundo. E sabe o que foi? Trazer um pouco de alívio. E não estou dizendo que tirou a dor. Mas trouxe um pouco de alívio. Foi quando ele conseguiu olhar ao redor. E enxergar outras pessoas que tinham uma dor até maior do que a dele. E foi tão interessante que em uma semana aconteceu isso. Uma pessoa chega e conta uma história ali de um filho drogadicto. E esse filho estava, tinha vendido todas as coisas, roubava as coisas dentro de casa. E aquele pai e aquela mãe num sofrimento. E ali depois veio uma outra história, até pior do que essa. Eu não consigo me recordar. E naquele momento parece que abre os olhos dele. A cegueira de que somente ele estava sofrendo. Que somente ele tinha dor. De que Deus tinha só causado a dor nele. Aquela cegueira foi curada. E ele falou, não sou só eu que sofro. Eu tenho que levantar a cabeça. Eu tenho que tocar a minha vida. E foi muito bonito porque tinha acontecido ali até um rompimento com Deus. Porque nesses momentos a gente tem a tendência de romper com Deus. Brigar com Deus. Se afastar de Deus. E ali ele fez uma reconciliação. Ele teve uma forma ali dele se reconciliar com Deus. Num caminho muito bonito. Então nós precisamos ter esse entendimento. Não podemos ficar ali achando que é só nós que sofremos. E aí então, diante dessa palavra. Jesus, olha o que Jesus pergunta para ele. E é como se Jesus testasse a nossa fé. Você acredita que eu posso fazer isso? Entende por que o teu pedido, a tua oração, precisa ser com a fé de que Deus pode sim fazer? E às vezes nós corremos o risco de ter uma oração onde nós não estamos orando, acreditando que Deus pode fazer. E ali ele responde que sim. Sim, Senhor. Então Jesus toca nos olhos deles e diz, faça-se conforme a vossa fé. Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Então a graça aconteceu, o milagre aconteceu. A dor foi suprimida. E é tão interessante, porque quando a gente pega na primeira leitura de hoje, e a primeira leitura é essa profecia, né? Quando vier o Messias, tantas coisas boas acontecerá. E ali, olha como que fala, né? Dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? Então não vai se transformar o deserto em jardim? E não poderá o jardim tornar-se em floresta? Olha, esse jardim não vai ser só um jardim, vai ser uma floresta. Então de deserto vai ser uma floresta. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. E os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Então, é o momento onde o Antigo Testamento começa a mostrar tudo aquilo de bom. Que Jesus, que o Messias, pode realizar na nossa vida. Os humildes aumentarão sua alegria. E os mais pobres se rejubilarão no santo de Israel. Então, essa palavra de hoje é uma palavra de esperança mesmo. Talvez hoje você está vivendo uma cegueira. Talvez hoje você está vivendo uma surdez. Talvez hoje você está vivendo um sofrimento muito grande. E é muito ruim mesmo. É muito difícil a gente passar pelas tempestades da vida. Mas não briga com Deus não, meu irmão. Levanta a sua cabeça, não se entrega. Não caia aí numa melancolia. Enxergue ao teu redor outras pessoas sofrendo, mas lutando. Que você também possa lutar nas dores da sua vida, acreditando que Deus tudo pode fazer por você. Porque essa é a nossa fé. É eu acreditar que Deus tudo pode fazer por cada um de nós. Então, vamos rezar juntos, com a mesma fé que esses dois cegos rezaram e pediram a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.